Sim, eu sei, faz um tempo que não tem animação, eu tô ligado. Mas relaxa que o próximo vídeo desse canal vai ter 15 minutos por aí. Hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa que é muito louca, mano. Meu Deus do céu, eu tô esperando isso há tanto tempo, eu tô esperando isso há muito tempo. Felúcias, almofadas, almofadinhas do canal, mano. Eu realmente amei isso, isso é muito bonito. Isso é muito bonito, eu achei muito lindo. Meu Deus do céu, isso é muito bonito, velho. Eu tô esperando há muito tempo isso. Meu Deus, eu gostei demais, meu Deus. Essa aqui veio pra mim, tá faltando a asinha ainda, mas a que vai vir pra você é assim. Então é a mesma coisa, só que com a asinha. E essa aqui tá com o braço colado e não tem uma linha embaixo, mas a que vai vir pra você é assim. É desse jeito, tem os dois bracinhos separados e tem a linhazinha do pescoço. Eu achei bem mais bonito. E essa aqui vai vir do mesmo jeito, porque essa aqui já tá perfeita, meu amigo. Mas não, mas tá muito bonito, isso tá muito bonito. Eu amei essas almofadinhas, pelucinhas, pode chamar do que quiser. É bonita, eu gostei muito. O link tá na descrição, então passa lá pra comprar. E uma coisa, compras a partir de 120 reais, tem frete grátis. E como vocês sabem, o frete tá muito abusivo no Brasil. Então isso vale muito a pena, velho. Então, se você conseguir, pega com frete grátis. Não importa se é almofada ou camiseta, você pode misturar o que você quer comprar. Não importa se passar de 120 reais, você ganha um frete grátis, completamente grátis, pra você. E é isso aí, mano. Mais uma vez, desculpa a demora dos vídeos, mas vai vir vídeo nesse canal. E se você não conhece meu canal de games ainda, passa lá, que lá sai vídeo todo dia. Eu não morri, eu tô na internet ainda, eu só tô um pouco distanciado desse canal, como eu sempre fui. Porque dá muito trabalho. Então, se você quiser me ver com essa frequência, é no meu canal de jogo. E é isso aí, mano. Tchau. Tchau. Tchau.